Bem gente, de cara eu já vou deixar bem claro que esse vídeo não serve para aquelas pessoas que achou ou roubou o celular de alguém e está tentando entrar no smartphone para ter acesso às informações do dono do aparelho. Agora, se você instalou um aplicativo de bloqueio de tela, colocou uma senha, esqueceu essa senha e está tendo dificuldade de acessar o seu aparelho, esse vídeo vai ser a solução perfeita para esse problema. Bem-vindos a mais um vídeo e esse é o canal Software da Hora, onde eu dou dicas de aplicativos e tutoriais. Se você quiser continuar acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube, é muito fácil, é só você tocar em inscrever-se e ativar todas as notificações. Vamos agora ao passo a passo de como remover esse aplicativo de tela de bloqueio para que você possa acessar novamente as suas informações. Pressione o botão Ligar e Desligar e depois coloque o dedo por 2 segundos sobre o nome Desligar até aparecer a opção Modo Seguro. Agora toque no nome Modo Seguro e espere o smartphone reiniciar no modo de segurança. O modo de segurança é um mecanismo que existe no smartphone e no computador que serve para corrigir eventuais falhas no sistema operacional e também desinstalar aplicativos que estejam causando problemas. Agora que ele já reiniciou no modo de segurança, vá até Configurações, depois toque sobre o nome Aplicativos e agora você precisa localizar o aplicativo que está bloqueando o acesso. Caso você não saiba o nome, vai uma dica. Eles geralmente recebem nomes semelhantes a bloqueio de tela, tela de bloqueio ou que tenha a palavra Lock. Nesse caso, o aplicativo é o Bloquear Tela e Notificação. Após localizar o aplicativo que está bloqueando o acesso, você precisa desinstalar o mesmo do smartphone. Para fazer isso, é só tocar no nome do aplicativo e depois em Desinstalar. Após a desinstalação, pressione o botão Ligar e Desligar e depois toque em Reiniciar. O aparelho vai reiniciar normalmente e após esse processo você poderá acessar as suas informações. Fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Fique com Deus, se cuida e até o nosso próximo vídeo.